Boa, tudo bem? Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Camacho, hoje a gente está aqui com a Grazi, a gente vai mostrar mais um caso para vocês, que vocês pedem tanto de alguém que está ruim de home office, de prevenção, que está meio doloridinha e veio se cuidar antes de ferrar todas as coisas, antes de estar muito ruim, antes de estar travada, veio se cuidar antes, é isso que a gente quer, tá bom? Grazi, me conta um pouquinho, o que está pior aí, você está com pequenas dorezinhas, desde quando? Antes disso, desculpa, como você veio conhecer a clínica? Como você veio parar aqui, como você conheceu a clínica? Bom, eu conheci a clínica por um vídeo, acho que um vídeo muito famoso, que é com a Camila, É um vídeo incrível, isso, e ela é minha amiga e me recomendou muito, então estou aqui para fazer a sua prevenção na coluna e no corpo inteiro, para a gente ficar bem sempre. Isso aí, Grazi. E você falou que trabalha muito no computador, conta para a galera o que você faz, como é um pouquinho do teu dia a dia aí? Bom, eu edito muitos vídeos, faço animação e trabalho o dia inteiro no computador, né? Então, querendo ou não, a gente esquece de levantar, de se alongar, entendeu? A gente esquece do corpo e a gente sofre as consequências do depois. Então, eu estou aqui até para aprender mais sobre esse lado da gente lembrar do nosso corpo, de esticar a nossa coluna, porque senão, né, daqui a um longo prazo, a gente vamos ter consequências piores, né? É tão bom pegar pacientes que já têm a consciência, é tão gostoso que já vêm para se cuidar. Grazi, você falou que tem uma dorzinha na lombar, como que é essa dor? É uma pontada, uma fisgada, uma queimação? Você sabe explicar isso? Dói o tempo todo ou não? Bom, essa dor, eu acordo já com ela, né? E no decorrer do dia, ela vai se intensificando um pouco por conta, pelo fato de eu ficar muito tempo sentada, às vezes, né, fica com a postura mais para frente e então ela vai se intensificando durante o dia, né? E aí, quando eu vou dormir, ela dá uma esticada, mas aí acordando já começa tudo de novo. Então, ela é bem constante. Ela comentou também, galera, que o colchão dela provavelmente esteja muito ruim. Aí eu brinquei com ela e falei, como que você dorme? Eu durmo igual o Patrick. Ela dorme de qualquer jeito. Então, não tem como a gente saber se realmente o colchão dela está ruim ou se é a postura dela de dormir. O ideal é a gente mudar tudo isso. Qualidade de vida, infelizmente, é você tomar certos cuidados, é você criar certas rotinas. É fazer atividade física? Faz atividade física? Não. Há quanto tempo sedentária? Muitos anos. Muitos anos é quase dez anos, tá? Vou dedar. Meu, é fazer atividade física regular, é tomar cuidado do jeito de dormir, é ter uma postura, uma cadeira legal para trabalhar ali. Nunca vai ser ideal, porque ninguém deveria ficar oito, dez, doze horas, seis horas sentado no computador. Então, nunca vai ser o ideal. Como você falou, o ideal é a gente levantar, agachar, se mexer um pouco, não ficar ali horas sentado no computador. Não ficar horas parado ali. Mas a gente tem que ir tentando tomar algumas medidas para isso não ir piorando, vai piorando conforme o tempo, né? Hoje é só uma pequena dor. Se você deixar daqui a dez anos, isso vai virar uma hernia de disco, vai virar uma artrose, pode pegar outras coisas que não é legal. Que bom que você veio antes. Que bom. Fora isso, o que mais? Postura um pouquinho? Você comentou, né? A postura, com os anos, com o tempo nela, foi ficando os ombros mais para frente, assim, né? E quando senta na cadeira, aí dá aquela deslizada um pouco e dobra a coluna. Então, assim, não consigo me manter numa postura que seja, no mínimo, né, boa para a minha coluna. Então, é lembrar os tempos de balé para eu conseguir continuar na postura mais retinha possível. Isso aí. Chega a ter dor de trapézio, o ombro, pela postura, por ser o ombro mais caído ali, ou não dói? É só te incomodar visual? Além de incomodar visual, tem essa dor, sim. Então, ela vem muito aqui da nuca e radia até o ombro, mais ou menos. Então, ainda mais na época que eu estou trabalhando mais, aí tem mais dor ainda porque somatiza o emocional, né? A ansiedade. Não é uma dor constante? Não é constante. Tá, então tem dia que está bem, sem dor e tem época que é pior. Tem dia que está ok. Tem dia que está ok, que dá para viver e tem dia que é pior. O que você já fez para tentar melhorar essas dores? Eu já fiz massagem e já usei muito daqueles adesivos, né, porque era o de imediato, né? A gente sempre busca o imediato ao invés de fazer um tratamento a longo prazo, né? Então, eu acho que o certo é a gente continuar e ter uma periodosidade de tratamento. Galera, é cultural nosso, é normal a gente buscar o que é mais rápido, como você falou, o imediato. Vamos tentar tomar um remedinho ali que resolve, mas automedicação é muito perigoso e nem tudo vai resolver só assim. A gente tem que tratar. E, de novo, tratar é buscar a qualidade de vida, tá? Demora, é chato, mas precisa. É isso que vai fazer a diferença. A ideia hoje, Grazi, é a gente alinhar ali sua coluna, tirar a subluxação, te dar mais mobilidade, relaxar a musculatura para a gente começar a te colocar numa postura melhor, começar a tirar a subluxação, fazer seu sistema nervoso trabalhar melhor por você, fazer ele trabalhar 100% e ir mais para frente que vai te manter a atividade física, tá? É a gente colocar uma atividade física para ir te mantendo. E aí você vem, de vez em quando, para a gente fazer uma manutenção. Nesse começo, é constante, é um tratamento. A gente precisa tratar e fazer teu corpo aprender a sair de uma postura errada e vir para uma postura legal. E o que vai te manter a longo prazo é a atividade física, tá bom? Perfeito. Ela nunca fez Kiro, né? Nunca. Nunca foi ajustada. Vai aí. Vamos ver se vai assustar um pouquinho. Bora? Vamos lá? Vamos. Se sente reta? Você é um bichinho, reta? Exato. Olha, não muito. Consegue se ajeitar? Eu acho que é mais isso aqui, para que nem o outro é assim. Você sente aqui muito curvado, né? Isso. Como se fosse uma hiperlordose, né? É um pouco sim, tá? Isso a gente vai conseguindo melhorar conforme o tempo, com a qualidade de vida, com tudo que a gente comentou, com a atividade física, mas não é um absurdo, tá? Não é muito grande, não, viu? A gente tem que melhorar isso ao ponto de não te dar dor e não te incomodar, tá? Mas teu corpo tem que estar acostumado com você, com a tua postura para o dia a dia. Mas não é um absurdo, não, tá? Você sabe que você está um pouco tortinha, né? Tô, tá? Uhum. Dá para ver, galera, que ela fica muito mais para cá da maca do que para cá? Ela está muito mais caída para a direita. Vou te deixar reta, tá? Tá, meu Deus. Agora você está reta. É estranho? É estranho. Parece que eu estou mais para a esquerda. Parece que está mais para a esquerda, né? É. Volta para o confortável, Grazi. Entendeu? Deu para sentir que você só precisa cair um pouco para a direita? Vou tentar te mostrar isso. Volta lá, fica no confortável. Isso. Põe o braço aqui para trás, ó. Vou te mostrar isso. Está vendo que aqui, ó, quase não tem espaço para a sua mão na maca? E aqui sobra espaço? Está vendo? Galera, isso é normal do corpo dela. Ele tem uma tendência a jogar para a direita. O que a gente vai fazer é nunca deixar isso ir piorando. Isso conforme o tempo vai começar a machucar joelho, vai começar a te dar uma hérnia, porque ele vai ficar sempre andando torto. Você vai ficar assim 20 anos andando torto na vida, vai dar consequências, tá? Então, a ideia é tirar a subluxação dela, dar mais mobilidade, relaxar o músculo para ela equilibrar mais esse peso. Ela deve estar jogando muito mais peso para um lado do que para o outro. Tranquilo? Braço lá na frente de novo. Diferença bem pequenininha. Você sente qual que está menor? É isso aí, direita menor. Muito bom. Dói o lombar? Dói. Dói? Dói. Aqui no meio assim? É. É? Ó, direito mais ou esquerdo mais? Direito. Direito mais, né? Bem aqui, né? Que você sente, puxar. Pode relaxar. Qualquer coisa me avisa de dor e de força, tá? Tá bom. Dolorido? Doloridinho. Doloridinho direito, mas também, né? Mais. Dói glúteo? Dói. Pouco tenso, né? É. Esse ombrinho tá ruimzinho também, hein? Tá horrível. Tá horrível? Ah, já é computador aqui, né? Mais. Direito mais. Incomoda? Sim. Ó, e bem em cima da vértebra incomoda? De leve. Mas não tanto, né? Não é. Musculatura bem tensa, né? Tá bom. Bom, daqui a pouco você vai fazer uma massagem ali e soltar essa musculatura também, tá? Tá bom. De novo, Gura, eu quero entender a sua respiração. Respira. Solta. Boa. Tudo bem? Sim. Tudo ótimo. Tudo ótimo? Doeu? Solta. Lindo. Muito bom, muito bom. Tudo bem aí? Barriga pra cima. Vamos ver essa carinha. Tá bem, Gura? Tô. É isso aí, bem-vinda a quiropraxia. Eu sinto mais mole. Você já sente mais solto? Já? Já. Só o segundo ajuste, a gente nem acabou. Tá? Já sente mais mole, mais solto o lugar? Já. É isso aí. Relaxa muito a musculatura, né? É. Bem-vindo, Akira, tá bom? Obrigada. Se abraça. Isso. Dobra essa perna. Menos. Segura mais ombro. Isso. Olha pra lá. Isso. Fica com o rosto pra lá, tá? Você não vai cair. Vem comigo. Respira fundo. Solta o ar. Solta, 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 solta. Já foi. Tudo bem? Muito bom. Esse é um pouquinho mais dolorido, né? Relaxa. Solta, solta, solta. Isso. Tudo bem? Vou te jogar bem pra baixo. Daqui você não passa. Tá? Ó. Respira. Vem comigo. Vem, 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 vem. Muito bom. Muito bom. Solta, 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 solta. Já foi. Tudo bem? Tudo. Galera, o corpo dela tá adaptando isso, tá? Tá adaptando as informações que a gente deu nova. Ela ainda não tá entendendo, mas ela tá aqui há uns dois minutos se ajeitando e tentando deitar reta. Tá vendo? E aí, como ele estranha isso, como a musculatura tá de um jeito, a articulação tá de outro. Ele tava acostumado a um padrão, a gente colocou em outro. A gente ainda não cuidou de musculatura, pra isso que ela vai pra massagem depois, pra cuidar dessa musculatura. Ele estranha um pouco e foi parar do outro lado. Pra gente, por enquanto, ó, perna igualou, tá? Se perna igualou e ela mudou o padrão, pra mim, pra primeiro dia, tá ótimo. Pra primeiro ajuste tá ótimo. A gente tem que ir mudando esse padrão dela, tá? Que, infelizmente, tudo que a gente ajustou, ela vai perder. Porque ela se sente errado, deita errado, passa nervoso, se estressa. Então, ela vai perder tudo que a gente fez. Por isso que é um tratamento. Tá bom, Gra? Vamos testar tudo isso? Ó, incomoda a lombar igual ainda? Não. Menos? Menos. Bem menos, né? De verdade, menos mesmo? Sim. É isso aí, muito bom. Ó, glúteo bem mais solto, né? Sim. Mais solto, tranquilo? Uhum. Vamos mexer nesse sombrinho, que ainda tá ruimzinho aqui. Boa, tudo bem? Tô assustada. Tô assustada? Você sente que é muito mais fácil, ó, eu pegar o osso aqui do teu lado esquerdo do que do teu lado direito? Uhum. Sente que, ó, ele tá bem aqui, tá bem aqui, e aqui, ó, tem que enfiar muito mais a mão. Uhum. Percebeu? Dá pra sentir o quanto você tá tortinha, né? Dói? Um pouquinho. Um pouquinho esquerdo mais, ou direito mais. Faz diferença? Não. Não? Não. Podemos? Isso aí. Vem comigo. Respira fundo, solta o peso na minha mão. Muito bom, grão. Tudo bem? Uhum. Muito, muito bom. Foi bem bonito isso. Tranquilo? Uhum. Isso aí. Isso aí. Doeu? Doeu? Só assustou, né? Ó, o próximo provavelmente vai ser um pouco mais alto, porque é mais perto do seu ouvido, tá? Não necessariamente ele é mais alto, mas como tá muito perto, você pode ser que você escute muito alto. Tá bom? Seu um tá bem ruimzinho aqui, hein? Uhum. Uhum. Zinha, vamos lá, ó. Respira fundo, solta o peso. Muito bom. Tudo bem? Uhum. Tranquilo? Sim. Muito bom. Perfeito. Vou te soltar. Como você tá aí? Tá leve. Tá leve? Tá leve. É isso aí. Bem-vinda, Kira, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Gra, descruza. Muito bom. Isso já é uma tendência do teu corpo voltar ao que ele tava adaptado, tá? Ele tá acostumado a ter o quadril tá assim. E aí você cai pra direita, entendeu? Ele te roda pra cá e você cai pra direita. Então, como ele te roda pra cá, você cruza essa perna e ele tá facilitando isso de novo. Entendeu? Eu acabei de pôr num lugar mais correto, só que isso ele não tá assim há mais de 10 anos. Se bobear há mais tempo. Talvez ele nunca esteja, nunca esteve tão correto, tá? Então, isso já é uma tendência do teu corpo começar a te puxar pro lugar errado, tá? Primeira lição de casa. Cuidado nos próximos dias com postura. Aprende a sentir teu corpo. A sentar e você tá distribuindo peso. A você deitar e sentir um pouco mais reto. Primeira lição de casa. Fechado? Tomando bronco ao vivo. Foi mal. Mas é assim, galera, que a gente aprende. Putz, infelizmente a maioria das pessoas vem pela dor. E aprende pela dor. Então, a gente tem que... É uma cultura nossa que ninguém explica como sentar certo, dormir certo, pegar peso certo desde pequeno. Então, a gente tem que ir ensinando. Ensinar o jeito de levantar, ensinar como cuidado. Porque senão a gente nunca vai mudar esses pequenos hábitos. São hábitos que a gente vai criando desde pequeno e que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Isso a longo prazo vai piorar as coisas. Conta, como foi o ajuste? O que você sentiu? Primeiro eu fiquei um pouco assustada, porque aqui dentro da cabeça o barulho é mais alto, né? Então, você leva um susto inicial, mas depois vai acostumando. E, assim, o alívio pós, né? Quiro é, nossa, é impagável. É incrível. Você sente o corpo mais leve, mais maleável. E acho que agora, né? Com certeza eu vou pensar duas vezes antes de cruzar a perna. Ou de dormir de bruxo. E não faz dois minutos que a gente levantou, né? Da maca. Então, assim, ela já tá sentindo alguns efeitos. Isso a longo prazo no dia dela, no dia a dia seu, vai ser muito mais legal, tá? Como eu falei, você vai perder isso a longo prazo também, tá? Porque você tá acostumado a sentar errado, a deitar errado, vai passar nervoso, vai ter que trabalhar a hora sentado ali. Então, você vai perder tudo isso. Quero te ver semana que vem aqui. Fechado? No começo, uma vez por semana. Pra gente quebrar esse padrão, pro teu corpo aprender a trabalhar 100% e aprender a ficar o mais reto e o mais saudável possível dentro do que o teu corpo precisa, tá? E depois a gente vai espaçando isso e a gente se vendo mais pra frente numa manutenção. Mas, por enquanto, uma vez por semana. Tá bom? Bom, galera, é isso. Hoje foi o caso da Grazi. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se inscreve no canal, curte, compartilha. E até a próxima. E até a próxima.